Bom dia! Hoje eu vou mostrar o resto das minhas plantas. Aqui, eu cortei essa vasilha de dídeo, né? Aí eu plantei o couve, ó, já tá nascendo. Alho e tem várias outras plantas que eu vou amostrar hoje. Isso aqui é uma muda de pitaia. Aliás, o meu canteiro parece mais uma floresta. Um pé de mamão. Ó, tá carregado, ó, bem baixinho. Dá de tirar com a mão. Tem muito mesmo. Esse aqui é o pé de inhame que eu plantei também. Que é estaquia de cerola, pé de amora, um pé de pimenta e mais pé de inhame. Esse aqui, ó, tem essa outra planta aqui, boldo. Esse aqui eu tô esquecendo o nome, mas depois eu vou lembrar. Um pé de picão e mais pé de mamão. Um pequeno espaço. Um pé de pitanga e mais pé de mamão. Tá carregado já de pimentinha, ó, cheio de florzinha, já vai dar. E um pé de goiaba tailandesa, um pé de cana. Tem várias plantas. Mais pé de mamão. Um pé de alfavaca. Mais pé de pimentinha. Um pé de mastruz. Um pé de pimentinha, ó. Isso aqui é a pimenta malagueta. Já vai dar pimenta, ó.